Obrigado a esses moleque feios, vou pôr na gala pra ver se canta Olha o Sagatinho aqui Bom dia pra você também, Sagat Vou começar agora a passear pra ele em todo lugar Não adianta ficar em casa Passarinho gosta de rua, velho Em casa tá muito paradinho, eu não gosto de ver passarinho parado Eu sei que tem que ficar parado pra ir pra torneio, mas Eu gosto de ver cantando, não adianta ter passarinho pra ficar mudo em casa Se tiver que cantar no torneio, vai cantar Se não cantar, vai cantar na baderna que nem sempre cantou Aí hoje, hoje é uma final aqui Vamos jogar contra o Inter Finalzinho, espero ganhar Vamos ver Então vim passear com o Sagat Se a gente for campeão levantar o troféu, ele vai estar do lado na foto Torcer pra ganhar Ganhamos a semifinal nos pênaltis sábado passado Ficou 1x1 Meu goleirão pegou 2 pênaltis Nós não perdemos nenhum Vamos ver se ganha hoje Agora eu vou ensinar os afilhados a jogar o bolo um pouquinho Ensinar não, né? Vou aprender com eles, que eles sabem mais que eu Enquanto isso, o Sagat vai ficar só na melodia Tá vixi do meu sonho Isso aí, rapaziada Vou pegar um matinho daqui a pouco pra ele Vamos que vamos Eita, um mais feio que o outro Vamos lá, Sagat Bora, Sagat Bora, Sagat Pendurar ele aqui, ó Enquanto eu treino ali com os moleques Deixa os molecadinhos brincar um pouco aqui antes do jogo Deixar o bichinho cantando Né, Sagat Meu filhote Deixa eu lá treinar umas cobranças de pênalti Daqui a pouco eu filmo mais aí pra você, rapaziada Eita bagunça Tem queimar tudo isso aqui E aí, meu goleiro frangueiro Pegou tudo no sábado, hein, mano Vamos ver hoje Ué, eu também gostei, pô Mas pegou pra caramba, né? Calma aí que eu vou pegar a bola lá com... Quem que é esse gol? Hã? Quem que é esse gol? Quem que é? Quem que é? Quem que é? Ah, tem muita gente que erra Vai achando que todo mundo faz gol, né? Tá O gol é grande, mas muita gente erra Tem gente que chuta pra fora E o pênalti é dali Ó, segura aqui pra mim Cuidado pra não apertar, pra não desligar, tá? Tá Só pendurar ele ali Tchau 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 Canta, Sagate Tá demorando, meu Tchau Bom menino Só pra mandar É isso aí, ó Agora é sete e meia da manhã Deixar ele aqui É hora do jogo Valeu, rapaziada Boa sorte aí pra vocês na mexida Deixar ele cantando um minutinho aqui só Fiquem com Deus todos aí Tremendo muito Vou mostrar o bandeirão Sou palmeirense Só que isso aqui parece o símbolo do Corinthians mesmo Mais saldanha na veia É nóis